Aqui no município de Rolim de Moura, na linha 176, aproximadamente no quilômetro 4,5, um caminhão carregado de madeira acabou caindo dentro do rio, a ponte não suportou todo o peso da carga e acabou cedendo, acabou quebrando. Mais um episódio que acontece aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o secretário de obras aqui do município, o Enio Heineck, que vai explicar um pouquinho mais sobre essa situação. Realmente é lamentável a situação hoje que se encontra nossas pontes no nosso município de Rolim de Moura. Infelizmente, mais um caminhão caiu, trazendo prejuízo para o dono do veículo. Eu fico até constrangido com a situação dessa, mas no sistema daquela ponte ali, nós temos várias situações aqui em Rolim de Moura. Estamos trabalhando para reestruturar nossas pontes do nosso município. Então eu peço um pouquinho de compreensão desse pessoal que mexe com carga pesada, evite de passar um pouco com esses caminhões em cima dessas pontes que se encontra com certos problemas. Mas já licitamos a madeira e agora a partir de segunda-feira em diante, nós já temos madeira aí para começar a recuperar nossas pontes do nosso município. Infelizmente, aquela ponte ali da 176, eu não tenho uma notícia muito agradável para dar para a população daquela linha, porque o rio também está cheio, nós não temos condições de mexer no momento naquela ponte. Mas assim como a água abaixar, nós vamos estar lá com a equipe levantando aquela ponte. E quero até desejar, agradecer também ontem a retirada daquele caminhão, a parceria que o DR fez com nós para poder levar a PC lá no local, que a nossa PC estava na cascaieira. Nós não podíamos tirar ela que ia parar também os outros caminhões que estão fazendo um paliativo aqui na cidade. Então, eu peço a compreensão dos moradores lá da 176 Norte, que tenham um pouquinho de paciência, mas o mais rápido possível, conforme as águas abaixarem, nós vamos estar recuperando, fazendo outra ponte ali naquele local. Porque aquela ponte realmente agora não tem como remendar mais, tem que fazer toda nova. E eu me coloco à disposição de resolver essa situação. Ora, Enio, outra reclamação também da população é quanto à linha. A gente mesmo esteve lá e está uma situação bem precária. Muito barro, alguns lugares perigosos o veículo ficar atolado. Também será feito um serviço ali? Inclusive a 176 Norte, ela está no FITA do ano passado ainda, que a firma não executou o trabalho, que foi dado ordem de serviço já no começo da chuva e teve que suspender os trabalhos. Mas a 172 Norte é uma das linhas que está no FITA para ser executada esse ano. Eu estive lá ontem, realmente está difícil a traficabilidade naquela linha, mas assim como o tempo afirmar, inclusive já conversei com o prefeito Aldo Júlio, para nós solicitar que a firma, que ganhou a licitação do ano passado, que o mais rápido possível ela retorne os trabalhos, assim como o tempo afirmar. No momento eu não dou o conselho também de começar a mexer na estrada, que pode ficar pior do que está. Mas assim como o tempo afirmar, nós vamos estar recuperando aquela linha ali. Tchau.